Também de um pré-cadastro que deve ser feito no site das instituições para que os militares tenham, e também os policiais civis, o direito a essa vacinação. Ao todo serão cerca de 1.500 profissionais que serão vacinados apenas aqui na capital hoje e amanhã. A vacina está acontecendo aqui na Academia da Polícia Militar, no sistema Drive-Thru, onde os policiais que já fizeram o cadastro estão chegando aqui e sendo vacinados em duas tendas específicas que foram montadas aqui na academia. Quem vai dar mais explicações para a gente como funciona todo esse sistema e a expectativa também, dada a polícia, é a tenente Juliana Barreto, que também é médica infectologista. Tenente, bom dia. Qual a avaliação que vocês estão fazendo desse primeiro dia de vacinação e como está a vacinação? Boa tarde, gente. Boa tarde, Aloares. É um prazer estar aqui com vocês. A avaliação é muito positiva, é um ganho muito grande para todas as forças militares, as forças armadas, porque o nosso serviço é um serviço de frente, né? A tropa fica sempre exposta, então nós temos um agradecimento ao governador por isso. E nós estamos tendo um grande número de policiais contaminados, porque estamos aí na frente de batalha, tanto como o corpo de saúde foi vacinado e agora as forças militares, Polícia Civil e todas as forças armadas. É bom frisar, como o Aloares disse, que só o pessoal da Ativa, por enquanto, vai ser vacinado e tem o limite de idade, né? A partir de 51 anos. E como fazer para receber a dose do imunizante? Nesse momento, são os policiais da Ativa, acima de 51 anos, que estão recebendo as doses das vacinas. E nós precisamos certificar que o policial é de Goiânia, nesse momento nós estamos vacinando as forças de Goiânia. É um combate aqui da Prefeitura Municipal. E quanto ao interior, será organizado ainda juntamente com o governador do estado, como será distribuído no interior. É, nesse momento, por que da Ativa? Porque esses policiais são os mais expostos. Agora, tem que fazer um cadastro. E como fazer esse cadastro? Esse cadastro na própria página da Polícia Militar e na própria página de cada instituição, da Polícia Civil e suas respectivas, né? Das páginas possíveis que estão sendo vacinadas. Aluari, só lembrando que são 5% de todas as vacinas que estão sendo disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, que serão destinadas para a vacinação dos profissionais. Então, inclusive, o Sindipal teve uma participação muito importante em todo esse processo. E nós vamos conversar aqui com o presidente, que é o Paulo Sérgio, que vai dar informações para a gente também desse ganho que vocês conseguiram para vacinar todos os policiais e também o Sindipal. E o pessoal também do salvamento, né, Paulo? Boa tarde agora. Boa tarde. Nós, policiais, policiais civis, militares, todas as forças de segurança, nós temos um trabalho essencial, nossa função é essencial. Então, estávamos nos contaminando três vezes mais que a população comum. Assim, o Sindipal resolveu agir. Nós fizemos uma paralisação de uma hora para chamar a atenção da sociedade, das autoridades, principalmente, né, para essa função tão essencial que não pode parar e que onde os profissionais estavam completamente à mercê desse vírus. Graças a Deus, com toda essa nossa movimentação, né, nós conseguimos, então, que as autoridades se sensibilizassem, né, e resolvessem, então, antecipar um pouco a vacinação desses policiais. É muito importante, por quê? Porque, como é um trabalho essencial, nós agora poderemos, imunizados, continuar a exercer essa função, continuar a oferecer um excelente trabalho à comunidade. A princípio, 300 policiais civis serão vacinados. Sim, hoje e amanhã, 313 policiais civis serão vacinados aqui na capital, né, mas acreditamos que, logo, logo, toda a força estará vacinada e imunizada, como eu disse, para prestar, continuar prestando um bom serviço com segurança para a população. Ok, muito obrigado pela participação da tenente, participação do senhor e Paulo. E é só lembrando, viu, que a vacinação acontece aqui, Aloares, até às 5 da tarde na Academia da Polícia Militar. Pode falar. Douglas, no caso, por exemplo, dos policiais rodoviários federais, Polícia Federal, o pessoal que trabalha em Goiás também vai poder ser vacinado, já que faz parte de Força de Segurança, Guarda Civil. Vamos repassar aqui essa pergunta para a tenente, que ela está mais por dentro do que a gente. Tenente, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, outros, a Guarda Civil, por exemplo, eles também terão esse direito, a vacina acontece aqui também? São as forças de segurança pública, sim, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, estão, sim, aqui sendo vacinados, já começaram. E também eles fazem parte desse 5% da vacina destinada para a Força de Segurança. De segurança pública, exatamente. Obrigado.